A CIDADE NO BRASIL É pensando na morte que a morte piora É pensando na dor que a dor piora É pensando na medo que o medo piora É pensando na tragédia que a tragédia piora É pensando na vida que a vida melhora É pensando na morte que a morte piora É pensando na morte que a morte piora